Ah, que lugar lindo. Tomara que a Fernanda encontre um pouco de tranquilidade aqui neste lugar tão maravilhoso. Isso é um verdadeiro assinte. Vou ter que falar com aquela má educada. Não sei por que negou ser a dona. Depois nos vemos, Baltazar. Entendeu? Vamos. Mocinha, eu estava justamente procurando você. Não costumo falar com homens estranhos e grossos. Socorro! Socorro! Ai, pelo amor de Deus, me ajudem! Eu vou cair! Ai, me ajudem! Esse cavalo vai acabar me matando! Você é muito grosso! Por sua culpa, o cavalo disparou, seu! Espera, espera, espera! Você é muito grosso! Está pensando que eu sou uma qualquer, é? Não, 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 não é possível. Mas você é... O que é que tem eu? Você é Karina. Quem diria? A grande Karina. Lembra de mim? Claro, eu a conheço há anos. Você era cantora e bailarina. Sempre achei que tinha um grande futuro. Muito obrigada. O senhor é muito amável. O que não entendo é... Como alguém tão importante como você se nega a pagar pelo gado que entrou no seu rancho? Já disse que não é meu rancho. É do Maurício Valdívia. Ah, ele é seu marido. Não é meu marido. E para que não continue fazendo perguntas, não tenho marido. Nem pretendo ter amores nunca mais na minha vida. Entendeu? Ai, para! Não, não, não adianta insistir. Eu nunca mais vou montar num cavalo. Nada disso. Não tenha medo. Comigo não vai acontecer nada. Ah, não! O cavalo já disparou. Depois me bençou a força e diz que ao seu lado não vai me acontecer nada. Não, obrigada. Pois eu prefiro ir andando. Passar bem. Por favor, por favor, por favor, não seja boba. Estamos muito longe de seu rancho. Além disso, se não montar num cavalo agora, nunca mais vai montar. Porque sempre vai ter medo de cavalos. Ai, já disse que não. Nada, nada, nada. Vou levá-la ao rancho onde mora e sinceramente me desculpe. Eu achei que fosse esperteza sua. Pois já viu que não. E vê se aprende a não continuar brincando. Tá. Você ganhou. Tem razão, o rancho fica muito longe. Eu vou montar nesse cavalo, mas você vai a pé, entendeu? Certo, certo. Droga. Assim aproveito para falar com o Sr. Valdivia. Porque alguém tem que ser responsável por todo o gado que perdi no rancho dele, certo? Monte, por favor, sem medo, hein? Vamos. Só você para me fazer rir numa hora dessas. E que hora é essa, posso saber? Eu não posso contar tudo. Minha melhor amiga está com problemas muito sérios. Os problemas sempre, sempre têm solução. Eu muitas vezes senti que tudo caía em cima de mim e mesmo assim, cada manhã havia uma razão para viver. Que coisas tão horríveis aconteceram para você falar assim. A morte da minha mulher. A única mulher que realmente amei na vida. E mesmo assim, foi embora desse mundo. E aí E aí E aí E aí E aí